Oi, gente! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. O vídeo de hoje é um vídeo de produção, porque eu sei que vocês amam, né? Temos aqui... Bom, deixa eu explicar pra vocês o que que eu tenho essa semana. Ó, foi tudo. Tava cheio de Kinder aqui, de casca Kinder aqui. Já foi. Deixa eu explicar pra vocês o que que eu tenho hoje. Ó, todos os Kinders que estavam aqui foram embora ontem. Não consegui gravar pra vocês, porque a correria está enorme. Mas, eu vou tentar gravar dois vídeos pra vocês. Este vídeo de agora é um vídeo de 50 ovos que nós vamos doar, tá? E aí, o que que acontece? Eu vou estar com a mesma cara, porém, eu vou dividir em dois vídeos. Um da produção dos ovos normais e o outro vídeo da doação, certo? Porque eu vou gravar tudo simultaneamente, porque eu vou fazer os dois pedidões, né? Ao mesmo tempo, vou fazer dois pedidos, né? Vou fazer os dois... As duas produções simultaneamente. Mas, eu vou dividir o vídeo, porque senão vai ficar muito grande e muito confuso, tá? Então, este vídeo é o vídeo das cascas dos ovinhos... Dos ovinhos, não. Dos ovos de decoração. De... Oh, meu Deus! Dos ovos de doação. Esses ovos são cascas de 350 gramas, ó. Chocolate gostosão. Fiz a temperagem um por um, todos bonitinhos. E aqui, nós vamos colocar chocolate, bombons, fine... É... Pra fazer um ovo surpresa pras crianças, né? Pra quando elas abrirem, elas encontrarem vários docinhos ali dentro também. Certo? Então, bora lá! Gente, tô terminando de embalar os últimos aqui. Eu não mostrei a produção pra vocês, porque eu fui fazendo durante a semana. E tem mais alguns ali ainda pra embalar. Só que eu comprei essa folhona aqui, ó, chumbo, no tamanho errado. Então, eu tô tendo que cortar ela em seis pedacinhos. Ai, ai! Só mais um trabalho, né, Débora? Não prestei atenção na hora de comprar. Sempre me perguntam a diferença do papel chumbo pro papel alumínio. O papel chumbo, ele é mais fininho, tá? O papel alumínio, por ele ser mais grosso, ele pode machucar a sua casca de chocolate. Por isso, sempre opte, sempre prefira... Eu nunca sei falar essa palavra, se é opte ou pit, opte, sei lá. Prefira usar sempre o chumbo, tá? E se vocês não sabem, ó, aqui tá a parte fosca. A parte brilhante sempre fica em contato com o alimento, tá bom? Então, eu vou fazer o chumbo. A parte brilhante sempre fica em contato com o alimento. Gente, olha isso! Sem cascas prontíssimas. Agora, vou começar a colocar os bombonzinhos aqui dentro. Vou mostrar fechando. Ah, esse daqui rasgou, vou ter que trocar. É, vou mostrar pra vocês fechando, mas eu tô muito feliz. Olha só! Que mesona linda! Coloquei ali a mesa, a lousa de pedidos pra ficar livre aqui. Olha só, gente! Que coisa mais linda deste mundo, né? Gente, então é o seguinte. Temos aqui 100 cascas que vão virar 50 ovinhos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou virar só uma banda, porque a gente vai rechear com... Rechear não, né? Vou colocar em cada banda, em cada casca, Sonho de valsas, chorrito, bis, tortuguita e moranguete, tá? Pra ficar com bastante bombons dentro de cada um deles. Então, bora lá! Tchau! Ao mesmo tempo que eu tô gravando pro YouTube, eu também tô gravando um Reels. Por isso que vocês estão vendo os bastidores. Bom, agora eu vou começar a colocar um Sonho de valsinha em cada, porque eu espero que dê. Eu não sei quantos vêm aqui. Espero que dê. Vamos lá. Gente, ficaram faltando três Sonhos de valsa. Eu vou colocar ouro branco. Depois eu coloco. Pode pôr. Agora a gente vai montar todos. Ah, deixa eu mostrar pra vocês qual foi a embalagem que eu comprei. Eu já peguei esses sacos express, né? Que eles já vêm prontos. Ó. Peguei unissex. Ó, bem corridão, bem páscoa. E peguei os pezinhos também, né? Pra deixar os ovinhos no pé bem fofinho, tá? Baguncinha boa. Vamos lá. Eu não vou passar durex neles. Eu já vou colocar bonitinho, porque o saco ele já é no formato certo. A gente só vem e encaixa o ovo aqui. Ó. Tô utilizando esse da Cromos. Tamanho 39 por 39. E aí a gente só encaixa o ovo aqui e fim. Então, bora. Olha, gente. Que coisa mais fofa deste mundo. Esse empapô. Olha, gente. Essa embalagem. Que coisa mais fofa deste mundo. Eu amei demais. Então, vamos começar a montar. Pego aqui o pezinho. Seguro. Vai ter que fechar. Vamos fechar todo o dex? Espero que vocês tenham o dex. Nem que a gente tenham o dex. Então... Gente, eu comprei as minhas fitas personalizadas e antes eu usava essas de setinha aqui, ó. Várias cores. Eu não vou colocar a personalizada porque pra mim não interessa que as pessoas que vão receber esses ovos que elas vejam de onde veio. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Ai, meu Deus do céu. Que perfeição. Temos aqui cinquenta ovinhos. Cinquenta. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Deixa eu abrir mais a tela. Pera aí. Bom, então vamos aos detalhes, tá? Eu coloquei fita azul, fita rosa, fita roxa, ó. Tem uma fitinha roxa por aqui também. Tem fita amarela, laranja. Tem fita espalhada por aí de várias cores. Então, a ideia mesmo era deixar bem coloridão, tá? Deixa eu mostrar esse amarelo pra vocês. Que o amarelo ficou lindo também. Olha só. Esse amarelo. Que coisa linda. Então, vamos às informações. Papel. Que aqui eu utilizei pra embalar os ovos. Chumbo normal. Este papel lindo aqui, né? Essa embalagem linda é da Cromos. Tamanho trinta e nove por trinta e nove. Dentro a gente colocou os bombonzinhos, tá? E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado deste resultado. Eu simplesmente amei. Eu adoro, gente, participar dessas ações. Vocês não têm ideia de como eu fico feliz em poder levar um pouquinho de alegria, um pouquinho de sabor, né? Nessas datas especiais para pessoas que talvez não teriam a condição de comprar um ovo desse. Ou pra pessoas talvez que nunca receberiam um ovo de Páscoa cheio de carinho assim. Então, realmente, eu só agradeço a Deus por essa oportunidade. Quero muito agradecer a Luane também, que ela me forneceu todos os materiais e eu forneci a mão de obra. Então, Lu, muito obrigada por me escolher também, por ter me chamado pra participar dessa ação. Fiquei muito feliz. Conte comigo sempre. Gente, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho. Tô cansada, tô com o olho assim já, né? Ativar o sininho e... O que mais? E me seguir no Instagram, arroba Deborah Benites DB. Um beijo e até a próxima. Ó a bagunzinha. Um beijo e até a próxima. Gente, ah, pera. Se a Lu me mandar fotos, tá? Da entrega dos ovos. Eu sei que esses ovos vão pra crianças, então... Se ela mandar, eu vou colocar uma... Vou esconder o rosto das crianças, né? Óbvio. Por motivos óbvios de segurança para as crianças. Mas aí eu posto pra vocês aqui. Se ela não mandar, é porque... Se eu não postar, é porque ela não tirou nenhuma foto lá. Tá bom? Agora sim, um beijo e até a próxima. Tchau!